Fala galera, Timoronline, essa vez com a Night Resgate 2, um filme de ação e aventura da Netflix. E nesse filme, vamos acompanhar o mercenário Tyler Rake, que acabou de escapar da morte por um tris, mas agora vai ter outra missão a cumprir, resgatar a família de um criminoso implacável. E galera, o filme é muito bom, é um ótimo filme de ação, com uma boa história e bons personagens. Particularmente falando, eu preferi a história do primeiro, mas a história desse filme também é boa. Só que além disso, esse filme aqui tem sequências de ação muito melhores que do primeiro. Inclusive, tudo é muito mais grandioso nesse filme. Explosões maiores, maiores tiroteios, brigas maiores, tudo é maior. Basicamente, do começo até o final do filme, a intensidade é muito alta, é uma ação frenética, várias coisas acontecendo umas após as outras, sem descanso, sem parar. E isso é muito bom. Pra quem gosta de ação, com certeza esse filme aqui é maravilhoso. Os personagens são bons, pra mim, o que faltou foi trabalhar um pouquinho mais no vilão. Se o vilão fosse um pouco mais trabalhado, com certeza seria muito melhor o filme. Mas ainda assim, o filme consegue ser muito bom. E lógico galera, não esperem uma super história. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão se decepcionar. O filme tem aquela história clichêzona, muito bem feita, cheia de ação. É um filme excelente, pra chegar no final de semana e curtir. Se você gosta de ação, não pode deixar de assistir esse filme. Mas bom, é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E é isso. Valeu, falou.